E essa é a nossa Real Calçados, hein? Eita, que clima bacana, clima de São João! Muita música, é, meu irmão? São João completíssimo, olha só todos esses itens maravilhosos. Óculos femininos e óculos masculinos. É isso aí! Lindas bolsas, sandálias de todos os modelos, todos os estilos. Olha só que lindas bolsas. Olha só que loja linda, maravilhosa. Olha só como está lotada a nossa Real Calçados. Diretamente aqui da nossa Praça Padre Mateus. Aqui está bom demais, hein? Então vamos aproveitando, vamos aproveitando e vamos entrando que o nosso São João vai ser mais completo, alegre e feliz. Comprando aqui na nossa Real Calçados, é muita alegria. Esse é o nosso São João. São João bacana, São João perfeito. Vamos aqui aproveitando. Hoje, em Santo Antônio Jesus, está um pouco chuvoso. Mas não deixe a chuva te esfriar. Chuva molha, não é não, meu irmão? Mas não pode esfriar, tá bem? Então venha, passe aqui na nossa Real Calçados. Santos.